Amigos, o futebol ilimitado acabou agora no estádio de Newton Santos o empate do Botafogo em 0x0 com a Chapecoense. Um resultado ruim para o time carioca, talvez um pouco melhor para o time catarinense. Na verdade, não foi um bom jogo. O resultado foi bem, porque a partida ofereceu poucas oportunidades, poucas chances dos dois times. As melhores talvez até no segundo tempo. O Botafogo com um pouco mais de volume na primeira etapa, na segunda etapa sofrendo alguns contra-golpes. A precoência pela falta de velocidade talvez não tenha levado mais perigo. O que acho que ficou faltando, ficou muito claro o Botafogo, é a dificuldade do time de criar oportunidades. Melhor chance no segundo tempo, uma enfiada de bola do bochecha por dentro da defesa. O Diego Souza desperdiçou, botou por cima o boom. Ex-fluminense conseguiu tirar a bola debaixo da linha, debaixo das traves, da baliza do goleiro Tiempo, goleiro da Chapecoense. Mas, realmente, o resultado foi bem a cara do jogo. O Botafogo criou muito pouco. A falta de um meia mais agressivo. Hoje ele optou por três volantes, o Barroca. Depois ele substituiu e colocou o Marcos Vinicius. Tinha também o Valencia no banco como opção. Mas, ainda assim, o Botafogo teve muitas dificuldades para criar. E, destaco aí, exatamente isso. Porque a Chapecoense se defendeu, veio para jogar pelo 0x0, criou muito pouco também. Teve algumas oportunidades. Mas, nada realmente de relevante. Jogo muito fraco. Apesar de o Botafogo ter insistido, ele não teve um volume de jogo que pudesse realmente criar mais chances. Fora, exatamente, esse lance do Diego Souza e uma bola na trave também. Uma cabeçada que o Botafogo tentou, mas não conseguiu sem sucesso alavancar na tabela. O Botafogo, que agora na próxima rodada, pega o Internacional em Porto Alegre. Fique ligado aqui nos nossos vídeos. O Futebol Alimentado, como você sabe, está sempre em movimento. Com informações, novidades, análises, comentários, enfim, muita novidade no nosso canal. Valeu, pessoal!